Música Dani, passa a primeira ali, por favor. Nós estamos na devoção, né? O quarto item do protocolo. Queria só fazer... Cadê o Leomar, hein? Tá aqui? Tá não. Não é porque, quando acabar o protocolo dos levitas, no sábado que vem a gente encerra o último item do protocolo, se assim o Eterno nos permitir, e o Leomar dá início ao ensino sobre Brit Hadashah. O que é esta tal nova aliança que trouxe tanta distorção de compreensão ao longo desses dois mil anos, depois que o Leomar encerrar essa questão de nova aliança, o Ulisses está escalado para falar sobre as origens do cristianismo, de onde ele veio, como é que a Torá foi desviada e se originou uma segmentação desvirtuada da Torá, aí é o Ulisses, e depois vem Léo Rodrigues com uma questão mais escatológica, ele vai falar sobre reino dos céus, ressurreição dos mortos, milênio, que são questões que a gente tem recebido muitas perguntas e questionamentos para que a gente possa, como aprendizes do Eterno, ter a casa bem alinhada a esses conceitos básicos para a gente não se embolar no mundo que a gente vive. Não é isso? A pastora Sandra hoje de manhã ensinou pela manhã a paraxá Pinhás, Finéas, o Pele Escura. A paraxá Finéas é uma paraxá que ela é conhecida como a paraxá da expressão da paixão. Alguns comentaristas dizem que é nessa paraxá que o homem consegue alcançar uma excelência de amor comparado ao amor passional que Adonai tem pela sua criação. Finéas representa, por meio da sua ação, este amor de Adonai. O que parece um pouco contraditório, porque como é que você ama tirando vidas, mas lembre-se que Finéas, ele poupou muito mais vidas do que ele removeu com a ação dele. A pastora Sandra fala hoje de manhã a respeito desta palavra zelo usada na Torá. e lá na paraxá, no capítulo 25, ela vai ser o ponto de início para nós compreendermos a devoção. Porque nós temos que entender uma coisa que é um princípio básico. Devoção é uma palavra originalmente hebraica. Devoção é uma palavra muito nova quando comparada com a idade do alfabeto e da língua hebraica. Então existe a palavra devoção em hebraico? Existe. Mas ela não é uma palavra existente no período mosaico. Quando a Torá foi escrita, quando os profetas ali dando seguimento, eles escrevem Torá, Raftará, os reis, os salmos, a palavra devoção não tinha uma... Ela não era uma palavra propriamente do hebraico. Devoção, ela nasce no latim, devotio. Devoção é o amor, o fervor e a veneração relacionada com a religião. O conceito faz referência à entrega total a uma experiência mística. Na Grécia Antiga, a devoção era uma forma de piedade dirigida aos pais. Com o tempo, por extensão deste significado, o conceito começou a ser usado em sentido religioso e para mencionar todo tipo de prática piedosa não obrigatória. Esse é um conceito de dicionário. Então nós vamos ter que tomar muito cuidado com esse conceito, porque ele finaliza ele dizendo que é uma prática piedosa não obrigatória. A piedade é a característica daquele ser, daquele indivíduo que dá honras somente a adonar. Isso é obrigatório, isso não é voluntário. Então nós não vamos poder usar o conceito de devoção oriundo de onde ele nasceu, porque cada vez que nós temos a responsabilidade de trazer uma palavra hebraica para sustentar um conceito de Torah que está sendo ensinado, essa palavra precisa ser retirada da Torah. Eu não posso cair no erro de sinônimos, porque o hebraico é muito específico e é uma das línguas que menos possui sinônimos das línguas faladas atualmente. Então quando alguém diz Adonai falou e Adonai disse, são dois verbos diferentes. No português pode parecer que é a mesma coisa, mas no hebraico eles são diferentes. Então a palavra devoção, se nós formos absorver o conceito de onde ela nasce, nós vamos cometer um erro, ela é opcional. Ser devoto é uma opção. Se ser devoto é uma ação piedosa e piedade é a ação de dar honra somente a Elohims, automaticamente isso é uma premissa básica da Torah. Ela não é uma questão que você pode escolher se você busca ou não isso como algo para a sua vida. O conceito de devoção ele é um conceito que diz todo o conceito de Torah. O conceito de Torah que mais se aproxima daquilo que nós usamos como devoção ela é um conjunto de palavras. Passa ali o próximo, Dani. Olha lá. Acho que eu repeti esse slide. Ah não, é isso mesmo. O vé... Ué. Alguma coisa saiu muito errada. Alguma coisa saiu muito errada. Volta, Dani. Aí, ó. Depois desse já é aquele ali que você passou? Então tá bom. Vamos seguir aí. Não tem problema não. Porque existe um conceito hebraico moderno. O hebraico, depois que ele quase desapareceu no período do cativeiro babilônico, Esdras e Nemias, eles vêm com uma grande função de restaurar a língua quando eles restauram o segundo templo. Então a língua hebraica, o shabat e o templo foram instituições que Adonai reestabeleceu porque o hebraico é Torah. Então nós temos que entender que quando eles restauram a língua, eles restauram o acesso do povo a Torah. tanto é que vocês vão ver, acho que é o capítulo 10 ou 11 de Nemias, vai dizer que nem todos que estavam ouvindo as palavras de Esdras compreendiam porque a língua já havia sido perdida por muitos. Só os antigos que viveram em Israel e foram para a Babilônia é que conseguiam preservar o hebraico. Mas o interessante é que o conceito de devoção, ele é um conceito que nasce no sentido de Torah, baseado no ardor do amor, na paixão. Por isso que é esse daí. Mas pode voltar lá, Dani, que eu dou continuidade na ordem para eu não me perder. Oi? 10, versículo 28. Nemias 10, 28 é que fala dessa questão da língua. A palavra zelo usada na Parachá, ela é o conceito básico que o homem, o homem ser humano, vai precisar compreender e absorver para que ele possa ter sobre si o caráter da devoção dentro do contexto de Torah. Então, você não é um devoto se antes você não tiver zelo ou ciúmes nos mesmos moldes de Finéas para ser reconhecido como Adonai, como um devoto. Então, veja bem, quando alguém é devoto de uma determinada ideologia ou de um santo, o conceito básico que nós vamos compreender dentro de Torah é que ele ama aquele ser a qual ele se devota muito mais do que ele ama a ele mesmo. E aí, nós já caímos no problema da definição de devoção. Ela não é opcional quando se trata de Adonai. Então, eu posso ser devoto de Nossa Senhora de não sei das quantas, eu posso ser devoto do comunismo, eu posso ser devoto de inúmeras ideologias que nascem na cabeça do homem. Então, nós vamos ter que separar muito bem o conceito de Torah disso aí para que a gente depois não saia dizendo que ser devoto é uma ação, pastor, que eu faço de qualquer forma. Porque o critério básico para ser devoto é você apresentar o caráter daquela palavra ali, kaná, em hebraico, que é a palavra que dá o conceito aqui da paraxá de Finéas. Olha só, Números 25, verso 13, diz assim, ele, verso 12, portanto, dize, dou-lhe a minha aliança de paz, ele e a sua semente depois dele, terá aliança do sacerdócio perpétuo, porque foi zeloso pela honra de seu Elohim e fez propiciação pelos filhos de Israel. Numa outra tradução, vai dizer assim, ele e seus descendentes após ele terão aliança do sacerdócio perpétuo, porque foram zelosos pelo zelo de seu Elohim. Zeloso pelo zelo significa que a ação de Finéas equiparou-se à ação divina de amar a humanidade. Por isso, ele foi encontrado justo numa ação tão violenta. Porque a primeira coisa que nós vamos precisar compreender é que a palavra Caná também é um verbo de Elohim. Quando a palavra Caná ela marca Adonai como sujeito da frase, ela fala de um amor extremo, de alguém que vai até as últimas consequências para a preservação do relacionamento. E do contrário, quando o homem ele é zeloso ou ciumento, normalmente a Torá aplica isso como um conceito negativo. Onde uma natureza carnal exacerbada impede o homem de ter pelo seu semelhante ou por Elohim um sentimento genuíno como Elohim tem pela criação. Então, nesse ponto aqui, em raríssimas vezes, esse verbo é usado como a expressão divina por parte do homem. Ele é um verbo que consiste na ideia de uma emoção muito forte, paixão, uma ação passional. Quando o homem é o sujeito do verbo, a conotação é de uma ação reprovada por Hashem. Porém, quando Hashem é esse sujeito, vemos a expressão máxima da palavra de amor expressa por meio de ações. A segunda vez que a Torá usa essa expressão caná de forma tão particular, expressando que o homem ele ama a Adonai ou o seu semelhante como Adonai ama a nós, em Números capítulo 6, quando fala da prova da mulher em suspeita de adultério. Ali, quando a mulher vai ser intimada a beber aquelas águas que trarão a verdade e a luz, o homem ali é movido de uma paixão e de um ciúme nos termos do verbo caná, partindo do princípio que ele ama aquela mulher como Elohim ama a humanidade. Por isso, aquele homem é isento da culpa, independente do resultado da prova das águas. Se a mulher for isenta e procriar ou se ela for pego em pecado e as suas vísceras saírem do seu corpo, o homem está isento. Porque numa tradução ao pé da letra, naquele momento ali, Números capítulo 6 vai dizer que Elohim lançou sobre o homem o espírito desse ciúme transitoriamente. O homem não pertence ser portador permanente desse sentimento. Exatamente porque ele não tem controle sobre a ação passional que ele tem. Hoje os crimes passionais estão aí para mostrar que ser zeloso e ciumento é um grande problema em meio à sociedade. Então é um amor de cunho divino. Não. Ele ali por meio de uma cadência de vida buscando um relacionamento com Elohim ele elevou a sua capacidade de amar ao nível divino de amar. Mas é um lampejo. O homem não é permanentemente um amor passional pelos outros. Ele tem momentos onde ele consegue exercer porque a natureza carnal do homem ainda não permite ao homem ter este sentimento preservado permanentemente dentro dele. Mas é uma busca incessante. Tanto é que a Torá segundo o rabino Yeshua o rabino desta casa vai dizer que a Torá se apoia em dois pilares. O amor a Elohim e o amor incondicional aos nossos semelhantes. É este amor aqui que Yeshua está se referindo lá. Não é o amor romântico que eu vejo o pecado alheio e eu passo a mão e aliso o pecado. Não. É este pecado passional. É este sentimento passional que vai às últimas consequências para que o outro seja beneficiado. Passora, pega ali. Esse é o amor que Yeshua fala que a Torá se pauta no amor a Elohim sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. De manhã eu falei sobre aquela condição de Elias porque é exatamente o que acontece com Elias. Quando ele termina toda aquela expressão de amor igual ao amor de Adonai ele é retirado. Ele só faz aquelas ações para deixar aquele que irá substituí-lo unge o rei de Israel e unge o rei da Síria e ele então depois é removido. Sem morrer. É sem morrer. Sem morrer. Passa o próximo, Dani, por favor. Olha isso de manhã. Passou lá. Esse critério de devoção que é imputado pelo homem e por Adonai dentro do critério de Torá ele traz consigo duas coisas que muito me impressionaram quando eu olhei essa definição de zelo. Não existe zelo, paixão, ciúmes dentro deste cunho sagrado que Adonai dá à palavra sem haver uma ação. Nunca Adonai vai dizer assim eu zelo por Sião e ele simplesmente vai declarar como uma questão poética. Ele fala e ele aplica o amor. Olha naquelas duas passagens olha o Salmo 79,5 Até quando, Eterno? O salmista está questionando devia estar tomando um aperto de Adonai Será para sempre a tua ira? Queimará como fogo o teu amor o teu ciúme a tua paixão por nós? Então Adonai expressando amor ele estava corrigindo então o amor de Adonai ele vem vinculado a uma correção O homem para aprender este amor ele vincula o seu sentimento a uma ação não em favor dele mas em favor de outrem seja Adonai ou seja o seu semelhante Está aqui o pilar que Yeshua Hamashi usa para dizer que a Torá se apoia nessas duas questões Ele exige que o amor seja aplicado Finéas poderia estar imbuído deste amor e não ter pego a lança e matado os dois Finéas precisou cumprir uma ação para comprovar a existência do Caná dentro dele A partir do momento que nós somos aprovados neste sentimento nós podemos ser considerados devotos de Elohim É bem difícil Me consome A Brita Radachan dessa porção ele vai fazer uma referência ao Salmo 69 e ao Salmo 119 que nós vamos lá no finalzinho falar um pouquinho sobre ele porque Yeshua ali com a violência que ele entra no templo proibida de ser realizada dentro do templo é considerada justa porque ele emana o amor do pai por todos aqueles que estavam sendo violados ali porque a casa de Adonai tinha virado uma baderna com os comerciantes e com aquela turma que estava fazendo o que não devia lá dentro Isaías 26,11 ele diz a mesma coisa é terno a tua mão está levantada mas eles não a veem porém eles verão teu zelo pelo povo e ficarão envergonhados ou seja você está diante de uma questão divina se manifestando e você não reconhece para Adonai se fazer conhecido ele vai e pesa a mão que teu furor por causa dos teus adversários os consumam então há uma manifestação desse sentimento e nós não vamos ver romantismo nessa expressão você sabe onde que houve um amor romântico expressado de forma equivocada quando Davi desejou a mulher do irmão dele ali é romântico Davi não expressou nada ele simplesmente quis saciar um desejo próprio esse não é este amor caná que Adonai está ali requerendo não a esposa Batseba Batseba a esposa de seu irmão seu semelhante né o Zias estou me referindo a questão não estou me referindo a ele como semelhante como irmão passa o próximo ali Dani para mim não é esse daí o primeiro é né não bota no primeiro aí na ordem para eu me perder segue a ordem do tá aí direitinho devotar aí a gente volta ao dicionário ele significa ofertar ou dadivar em voto entregar sagrar dedicar ou designar entregar-se sacrificar-se ou empenhar-se tributar e destinar tributar sim aqui é um dos conceitos que Exu eleva na sua na sua defesa quando ele é questionado a respeito dos impostos de César é a mesma raiz devoção a César o que é de César a Elohim o que é de Elohim ali Exu faz um jogo de palavras porque o hebraico cada uma daquelas ali são palavras hebraicas diferentes essa é a definição hebraica de devotar não existe um só verbo que consista em caracterizar a devoção do conceito de Torá numa só palavra nós vamos ver que a palavra devoção ela nasce depois eu mostro a vocês mas ela não está escrita na Torá porque devoção ela é uma somatória de características que o Levita ele era compelido a absorver para ele ser considerado um devoto ele precisaria estar passando por todas essas etapas dentro de todos os seus significados para adonar e reconhecê-lo como um devoto então ser devoto é uma consequência de uma vida de amor a Adonai enquanto eu amar a Adonai com restrições eu nunca seria um devoto dentro do conceito de Torá só tem devoção genuína por meio da Torá quando eu e você conseguimos expressar amor sem restrições eu não nego nada a Adonai a última prova de Abraão foi o que? ele não negou seu filho a mim por isso eu tomei ele como justo dez provas ele no fim poderia ter negado o filho tiraria de Abraão o atributo maior dele que era um devoto de Adonai ali ele exprime um amor passional ele iria as últimas consequências se Adonai ali eu já falei isso eu repito eu tenho certeza que ele teria enfiado aquele cutelo no ventre de Isaac se Adonai não tivesse interrompido ele ali ele estava pronto para isso até onde nós estamos prontos para ir pela causa de Adonai é a pergunta que o Levita se fazia quando ele era consagrado ao Levita diz a Torá que o Levita antes mesmo de falar e engatinhar ele estava mamando ele já era consagrado Levita a contagem dos Levitas era com 30 dias tinha nem dente na boca sabia nem falar blá ele já era consagrado mas nós vamos ver que a consagração feita por eles precisaria de uma comprovação física de que ele se tornaria um devoto a Adonai uma coisa é você ser consagrado outra coisa é você receber o selo de Adonai de que ele recebeu a sua consagração porque uma das definições de devotar é se consagrar lembra que semana passada eu falei com vocês para não confundir a ação de Adonai consagrando uma coisa do homem se consagrando Adonai nós vamos ver que a definição vem na devoção porque quando você devota algo ao eterno parte do homem para com Adonai mas a Torá diz que voto não pode ser quebrado então precisa haver um amor sólido como a morte para sustentar uma devoção e tanto é prova que o ato voluntário de se devotar totalmente vinculado ao conceito de Torá ele não foge desse critério do amor que se nós formos olhar quantos casos vocês já viram por exemplo de padres que tem esposas e filhos de freiras que tem maridos e filhos na tentativa de imputar sobre as pessoas um conceito de Torá mas sem ensiná-las a base para que esse conceito seja cumprido esse é um dos desvios que o cristianismo dá que os sacerdotes do cristianismo não se podem dar em matrimônio quando a Torá diz que o sumo sacerdote poderia se casar e ter filhos perfeitamente então a consagração ela precisa ser bem entendida para que nós não venhamos a cumprir penalidades de votos que fizemos e não cumprimos o voto de tolo ele é totalmente desaconselhado pela Torá mas fazer voto é uma premissa da Torá e eu vou mostrar a vocês que Jerusalém reúne nela a entrega de votos porque tem muita gente com medo de fazer um voto Adonai o problema não é fazer o voto é você entender as consequências do voto que você faz e manter a sua adesão com Adonai até o fim para que você cumpra com esse voto Salmo 116 muito cantado aqui na casa inúmeras vezes mas aonde que está o erro de você se negar ao voto que você pode estar se negando a uma obrigatoriedade da Torá e é aí que eu vou chegar com vocês porque vocês vão ver que a devoção é uma palavra não restrita aos levitas ela era encaminhada pelos levitas mas ela acolhia todo o povo passa o próximo lá Adonai devotar no hebraico consiste em auto sacrifício auto abnegação olha lá a expressão hebraica moderna para devoção musirut nefesh morte do nefesh então para chegar na etapa da devoção não pode haver restrições no relacionamento com Adonai eu só não tenho restrições quando eu estou totalmente vazio de mim e cheio de Adonai a palavra não consta na Torá pois a mesma tem um conceito formado pela união de algumas outras principalmente o verbo nazar e o verbo nadar nazar vai dar origem a nazir nadar vai dar origem a nether nós vamos entrar nessas duas palavrinhas para a gente entender um ponto aqui passa aí Dani nadar votar no hebraico olha só que interessante isso aqui eu fui ver o conceito de votar e o dicionário hebraico ele dá uma redundância aparente mas ele diz verbalmente você não vota em silêncio você vota com testemunhas Adonai diz que aquilo que for ligado nos céus é ligado na terra o que ligarmos na terra será ligado no céu o voto ele é verbalmente a ação de consagrar-se ao serviço de Hashem por meio de quatro situações abre a primeira lá Levítico capítulo 27 está pertinho olha que interessante esse negócio simplesmente fazer uma oferta uma oferta pode ser um voto ele não só pode como ele é considerado uma forma de ofertar Adonai olha que coisa interessante vamos ler aqui do capítulo 27 que foi o que eu comentei semana passada Levítico 1 27 Levítico 27 versículo 1 disse o eterno a Moisés fala aos filhos de Israel e diz-lhes quando alguém fizer um voto nadar de dar ao eterno o valor estimado de uma pessoa se a tua avaliação for de um homem da idade de 20 anos até a idade de 60 será a tua avaliação de 50 ciclos de prata segundo o ciclo do santuário porém se for mulher a tua avaliação será de 30 ciclos e aqui ele continua descrevendo um valor de voto então existe valor do voto por peso monetário se eu fizer um voto pessoal eu preciso trazer forma de oferta este voto para ter validade de uma ação de votar eu preciso concluí-la com uma entrega de um sacrifício eu não posso simplesmente fazer um voto e ficar esperando a ação de cumpri-lo pastor eu preciso votar e preciso fazer uma oferta que sedimente este voto e aí aqui ele vai dizer ó se alguém fizer um voto ele não está especificando o voto qualquer voto Leomar ele tem um peso quanto mais velha a pessoa mais barato é o custo do voto quanto mais jovem mais caro aqui é uma tabela de valores do voto baseado na idade da pessoa então se eu disser que eu fiz um voto se eu disser que eu fiz um voto de qualquer espécie eu preciso pagar por esse voto o voto não é gratuito ele custa e quanto mais eu compreender que ele custa maior é o peso que eu carrego porque vai me custar a vida para cumpri-lo então Adonai ele é didático você vai fazer um voto aos 20 anos de idade o tempo de voto pode ser muito longo então ele vai custar caro para mim e para você já na velhice está vendo vovó você ainda pode votar vai custar ó pouquinho entendeu cantando no coral cantando no coral ó vai custar pouquinho agora pode ser um voto como pode não ser um voto aquele dia eu dei um empurrão nela mas é isso aí então voto ele é uma coisa que pode ser vista de uma forma genérica Levítico capítulo 27 ele aplica-se a todo tipo de voto mas existe voto específico quando você quer se abster abre lá no salmo 132 você vai fazer um voto de abstenção de alguma coisa eu vou deixar de ingerir álcool eu vou deixar de trabalhar no shabat por uma questão que você se empenha de que você vai conseguir deixar o trabalho qualquer coisa que você fizer de abstenção olha lá o verso 2 do salmo 132 mas olha o verso 1 que interessante lembra-te ó eterno de Davi e de todas as suas aflições ele estava em aflição porque ele jurou ao eterno e fez votos ao poderoso de Jacó não entrarei em casa em que habito nem subirei ao leito que durmo não darei sono aos meus olhos nem repouso às minhas pálpebras enquanto não achar lugar para o eterno uma morada para o poderoso de Jacó ele arrumou um problema para ele enquanto eu não construir a casa de Adonai eu não vou descansar e ele morreu sem construir a casa ele achou o lugar mas ele não constrói a casa essa aflição do verso 1 aqui é porque ele sabia da necessidade de cumprimento do voto uma emergência mas assim pastora aflição é porque ele sabia que tinha que cumprir e ele não fez um voto simples ele falou que construiria uma habitação para Adonai na terra ali ele se apertou na fronteira exatamente então aqui é da abstenção eu deixarei de até que agora existe o voto da adesão vai lá no Gênesis 28 patriarca Jacó olha que votar a gente precisa conhecer a legislação de Torá para a gente não se enrolar mas eu posso dizer que a Torá ela é recheada de incentivos ao voto isso vai dar um problema depois mas vamos lá quando Jacó pasmo pela escadaria aberta diante dos olhos dele ele viu o tribunal de Adonai com liberdade entre os céus e a terra ele faz um voto verso 20 fez também Jacó um voto é um voto de adesão ele está votando que se Adonai for Adonai ele vai manter expressa a sua lealdade Adonai exatamente fez também Jacó um voto dizendo se Elohim for comigo e me guardar nesta viagem que ora faço me der pão para comer vestes para vestir e eu em paz voltar a casa de meu pai o eterno será o meu Elohim e esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Elohim e de tudo que me der certamente darei o dízimo olha o dízimo acompanhando o voto é bem específico aqui Jacó diante de uma promessa de que seria o patriarca da casa de Israel ele fala assim eu serei patriarca se me deres pão me deres vest ele condiciona Adonai só que na verdade Adonai não é sensibilizado a esse condicionamento ali é o homem se condicionando a aderir Adonai por meio do voto mas ele usa Adonai para tornar isso factível para ele porque é inalcançável na forma humana quando Adonai entregar algo na mão de uma pessoa na mão de uma instituição na mão de uma cidade que for inalcançável humanamente o voto é o recurso para que ele promova a sua capacidade de aderir ao que ele te deu você salvar uma cidade da destruição é inalcançável aos olhos e aos braços humanos mas se nós dissermos se tu fores Deus para nós para cuidar do nosso caminho nos der veste nos der comida e nos fazer voltar em segurança a sepultura de Abraão a casa dos nossos pais tu serás o meu Elohim esse é um amor Leomar ardente porque ele incita a divindade a forçá-lo no cumprimento porque a divindade conduz o cumprimento mas ele não é isento de votar e de pagar por isso e a última forma que nadar se apresenta em números capítulo 30 abre lá pra gente números capítulo 30 números capítulo 30 já traz um contexto bem interessante pra gente já são os chamados votos civis é a legislação que rege a condição humana societária olha como é que começa a parachamatota da semana que vem disse Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel isto é o que o eterno ordena verso 2 quando um homem fizer um voto ao eterno ou um juramento impondo restrições a si próprio não violará sua palavra segundo tudo aquilo que sair da sua boca quando uma mulher na sua mocidade fizer um voto ao eterno impondo restrições a si próprio estando ainda na casa de seu pai e este conhecendo o seu voto e a sua obrigação nada ele disser todos os seus votos serão válidos e aqui ele vai descendo descendo e discorrendo a respeito das condições onde o voto é permanente e onde o voto pode ser anulado então aqui ele traz na parachamatota a regência da legislação de votos para que o homem não se embole na própria cabeça do homem então aqui é uma questão civil quem é que conduzia o julgamento sobre esses votos os sacerdotes e os levitas porque era uma nação enorme aprendendo o Torá e chegava com os problemas passora diante dele eles tinham que saber analisar os casos e julgar se aquele voto era permanente ou se o voto ele era factível de ser rompido ou se era um voto temporário com data para começar e data para terminar e aí que a gente começa a olhar que esses votos aqui eles já não são votos que o homem faz de forma ignorante porque aqui você está falando aos filhos de Israel mediante uma ordem de Adonai então é obrigatório o conhecimento da legislação de voto para que você assuma um voto porque você precisa passar por todas essas etapas para que você possa aderir ao voto e encerrar o cumprimento desse voto ou morrer cumprindo esse voto diante de Adonai o voto de Nazir é ad só que muito interessante que Nazir é a outra palavra hebraica que completa o conceito de devoção conforme nós estamos falando passa interessante também lembrar que a pessoa que faz um voto dentro dos padrões da Torá ela é chamada de professo professo é aquele que é perito adestrado inclusive para selecionar outros entendeu então é uma coisa muito interessante e importante e séria porque muitas vezes nós vemos pessoas conduzindo e induzindo outras a votos uma coisa é encorajar ou desencorajar dentro do ponto de vista de Torá ele desencoraja o voto tolo mas ele encoraja o voto alinhado à vontade de Adonai vocês estão achando que Yeshua Hamashia não teve que cumprir voto diante de Adonai ele não era um ET Yeshua tinha um voto qual era o voto dele e não não estou falando de Nazireado não Yeshua não era Nazireu qual era o voto de Yeshua Hamashia porque Elohim amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho unigênito para que morresse por todos quando Yeshua está às vésperas da morte o que é que ele fala pai se possível passa de mim este voto mas antes seja feita a tua vontade era um voto sem autorização de anulação pela Torá que é o voto específico do Messias ninguém mais na Torá está autorizado segundo Isaías capítulo 53 homem nenhum está autorizado a morrer para a redenção de outro então Yeshua tinha um voto específico ele nasceria para morrer pela humanidade Romano 5 fala isso obrigado esse é o desencorajamento de um voto de tolo mas nós estamos vendo que os patriarcas quando compreendiam aquilo pelo qual eles foram criados por Adonai eles precisavam aderir a Adonai por meio de voto porque o que que acontece quando alguém é levantado por Adonai para fazer qualquer tarefa a própria dificuldade imposta pela vida que esta pessoa vai ter pode ser um fator desencorajador para que esta pessoa cumpra aquilo que ela fez então o voto ele torna-se um recurso de segurança para o homem que vota porque ele sabe que não tem volta para ele depois que ele vota é um recurso para que ele vá até o fim e cumpra aquilo que foi feito porque tem uma coisa gente se Adonai chamou A, B ou C para qualquer coisa ele vai até o fim aguardando o cumprimento daquilo a Torá em Berrucotai capítulo 26 do livro do Levítico que faz parte da nossa liturgia fixa da Mihá diz que aquele que teve este íntimo relacionamento com Elohim e abandonou a Elohim ele será perseguido por Elohim e será infeliz nos seus dias sete vezes mais obrigado então para que você não caia no erro você assume o voto como uma medida de segurança para cumprimento este é o devoto mas para que o seu sim seja sim e o seu não seja não a questão toda ali é o Mateus capítulo 5 Marcelo ele se trata de um ajuste de ensino de Torá por parte de Exua você tem que entender que o contexto de Mateus 5 ele pega tudo que naquele momento Israel estava compreendendo erroneamente a respeito da Torá e ele bota os pingos nos is então quando ele está falando do não jurar pelo céu e pela terra ele está levando a um extremo para que o homem deixe de usar Torá de forma incircuncisa e que ele apenas cumpra aquilo que ele disse que faria ele não está indo de encontro exatamente porque provavelmente naquele período estava havendo um excesso de eu juro pelo templo eu juro por Jerusalém e você usava aquilo como um cheque calção na sua vida o indivíduo estava devendo ao outro pastor eu juro por Israel que eu vou te pagar e não pagava Exua está pegando o capítulo 5 e o início do capítulo 6 de Mateus e está passando um pente fino naquilo que as pessoas enxergavam distorcido no conceito de Torá e ele estava botando os pingos nos is a gente não vai ter tempo específico para entrar nisso mas ali ele está desencorajando o mau uso da boca para fazer juramento e não estava dizendo que você não deveria fazer juramentos ali ele está desencorajando a palavra tola que toda hora promete e não cumpre é uma outra questão isso daí tá mas olha ali que interessante aquilo ali votar o valor espiritual do voto alcança o peso das ofertas sacrificiais previstas no Levítico e consiste na premissa do sacrifício pessoal que cada ofertante precisa agregar as ofertas prez atenção nisso o valor espiritual do voto alcança o peso do mesmo valor dos animais que eram entregues no altar de sacrifício e consiste na premissa do sacrifício pessoal por trás de um sacrifício que alguém levava ao templo havia um peso de voto por aquele sacrifício que cada ofertante precisava agregar as ofertas abre lá o Deuteronômio 12 para a gente ver isso aqui 12 de 1 a 13 isso você sabe por que pastora? porque quando o indivíduo levava uma oferta pelo pecado ele podia levar 100 carneiros no ano e continuar cometendo o mesmo pecado quando você ia ao altar de Adonai entregar o pecado da mentira é como se você estivesse votando Adonai que você não vai mentir mais é um compromisso de adesão de que eu não vou mentir por trás do sacrifício existe a previsão do voto pelo qual você está sacrificando Reinaldo olha que nível a Torá eleva a legislação sacrificial dentro desse conceito é muito grave você pedir perdão por pecado é grave pastora porque se você pede perdão pelo pecado sem intimamente desejar não pecar mais Adonai enxerga como uma quebra devoto isso é grave gravíssimo porque você virou um derramador de sangue sem direitos diante de Adonai você derramou o sangue de um animal inocente qual é o animal inocente que nós fazemos sangrar toda vez que nós pedimos perdão e recorremos no mesmo pecado sacrificamos Yeshua diariamente quando eu minto hoje peço perdão e amanhã eu minto de novo eu peço perdão eu estou enfiando a lança nele diariamente segundo a Torá aquilo ali não é palavra minha não sacrificamos o Messias em todo o tempo mas a questão é que entrou pra nós agora um peso muito sério com esse negócio porque nós cantamos o Kadish de manhã de tarde e de noite ou ele virou um mantra o mantra é aquela repetição sem sentido que não gera benefício no interior de ninguém tudo bem continua cantando o Kadish dessa forma mas se eu quero que o Kadish me transforme num homem com maior adesão a Adonai o Kadish é o pai nosso que os meninos vocês estavam cantando aqui agora antes de começar o estudo que na verdade é a compilação do Kadish isso é uma outra coisa que nós vamos estudar com calma um dia porque o Kadish existem vários tipos de Kadish e aí Yeshua pega aquele tanto de oração e faz assim resume-se a isso o luto ele identifica o Kadish em cada um dos versos que ele é cantado mas nós vamos ter uma outra oportunidade sobre isso então o momento expiatório ele é grave gravíssimo ou se eu estou levando uma oferta de gratidão e não tenho gratidão a minha gratidão não é aceita se eu estou me ofertando como holocausto no altar de Adonai e eu não me reconheço como um animal pecador que precisa morrer eu não estou sendo aceito eu estou quebrando o voto então o voto é muito mais comum na Torá do que pode parecer para nós vamos ler o Deuteronômio verso 1 são estes estatutos e juízos que cuidareis de cumprir na terra que o eterno Elohim de vossos pais vos destinou como possessão todos os dias que viveres na terra estatuto e juízo pode ser quebrado? destruirei todos os lugares sobre as altas montanhas sobre os outeiros e debaixo de qualquer árvore e frondosa em que as nações por vós desapossadas prestavam cultos aos seus deuses derrubarei os seus altares quebrarei as suas colunas queimarei os seus bosques sagrados abaterei as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar não fareis assim para com o eterno vosso Elohim Adonai está incitando o amor antes de nos informar a respeito do cumprimento do voto é aquilo que a pastora Sandra falou de manhã Adonai nos ama tanto que ele nos adverte que antes de nós chegarmos com qualquer voto com qualquer oferta nós não negociemos com os deuses eu não posso ofertar Adonai sem antes ter Deus existente dentro de mim anulado ele não pode dividir a sua oferta pessoal com outras divindades criadas pelos homens olha o que ele continua dizendo verso 5 mas buscareis o lugar que lugar é esse Jerusalém que o eterno vosso Elohim escolher entre todas as vossas tribos para lhe pôr o seu nome e sua habitação trareis a esse lugar olha só os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios os vossos dízimos as vossas ofertas especiais os vossos votos as vossas ofertas voluntárias e o primogênito das vacas de vossas ovelhas o voto está incluído na legislação de cumprimento em Jerusalém eu vou contar para vocês que eu estou com um voto pendente a Adonai estou estou em julho de 2019 Laila se estivesse aqui a Laila está ali qual foi o nosso voto em julho de 2019 lá no muro em Jerusalém olha lá o voto lá do lado nós votamos ao eterno ela sozinha eu sozinho nós não combinamos ficamos sabendo depois que um e o outro fez que nós queríamos um filho para criá-lo aos pés de Adonai para ser um servidor da Torá e crescesse como um homem temente a Adonai se ele nos desse um filho nós iríamos até o fim das nossas vidas para cumprir com isso nós pedimos isso no muro ela chegou da viagem grávida isso eu falo para vocês porque eu a cada dia que eu vejo ele crescendo eu entendo a responsabilidade que eu embuti nas minhas palavras e que eu preciso ir até o fim a ponto de que eu prefiro que a minha vida seja ceifada se eu não cumprir esse voto com Adonai eu preciso me prender ao voto para que eu não olhe pelo meu filho e tenha pena de exigir dele aquilo que a Torá vai exigir dele porque como pai eu posso ter a tendência de querer passar a mão na cabeça e errar por excesso de um amor desalinhado ao amor da Torá então eu me prendi a um voto porque eu tinha medo de não saber criar um filho aí eu disse Adonai me ajude e o voto está em aberto enquanto ele não caminhar com as próprias pernas fizeram o bar mitzvah dele e eu tiver a certeza que eu cumpri eu não posso entregar o voto diante de Adonai eu tenho que ir até os 13 anos dele para com isso daí eu me embuti isso com toda a consciência do que naquele momento eu tinha do que era um voto e eu olho para ele todo dia eu falo misericórdia eu preciso ajudar o meu filho a conhecer o Elohim de Abraão de Isaac e de Jacó agora oiê se eu não cumprir com isso é diferente se ele pelas pernas dele tomar o rumo que ele quiser depois é outra questão mas o meu papel de pai eu preciso ir até o fim com essa questão se não eu estou reprovado a minha oferta vai ser uma oferta de tolo diante de Adonai e a Torá trata isso de forma aberta tem que ir a Jerusalém entregar o voto por que que esse voto que tem que ser entregue a Jerusalém ele é um voto que nós que temos descendência ou aquele que deseja ter descendência ele não é licenciado de cumprir esse voto específico a respeito dos filhos porque o Shema Israel diz inculcarás inculcar é um verbo que não necessita da autorização do indivíduo que está sendo inculcado para ser cumprido você embute Torá no indivíduo você embute Torá no indivíduo porque você semeia o filho com a Torá assim é a obra de Adonai dentro desse critério você vê o Shema Israel colocando os pais numa situação muito delicada porque é obrigação votar do filho quando ele faz o seu voto de bar mitzvah o pai e a mãe estão liberados do voto não é isso o bar mitzvah o bat mitzvah que nós já fizemos tantos aqui o pai e a mãe estão livres do voto se eles chegaram até ali e cumpriram o seu papel com o filho ou com a filha o voto dali em diante recai sobre o filho e os pais estão livres do voto se cumprirem a premissa da Torá de ensino do filho até a idade da maioridade alguém aqui tem licença para não fazer bar mitzvah de filho e bat mitzvah de filho alguém tem ninguém tem nós não temos por isso que eu falo que voto ele é muito mais uma questão incentivada pela Torá do que desaconselhada porque o homem ele é factível das suas fraquezas o homem é frágil o abatimento de Adonai sobre o homem pastor pode levar o homem a quebrar os seus votos as suas promessas com muita facilidade esse é o perigo na vida com Adonai um dia eu disse que ia e hoje eu não vou pois não pastor aquela palavra de Amoz no capítulo 2 ela vai falar a reclamação de Adonai com Israel aqui por causa do voto que ele vai dizer peraí que eu tenho que Amoz capítulo 2 olha aqui Adonai estava corrigindo Israel ele fala no versículo 9 eu destruí o amorreu diante deles não obstante sua altura ser como a dos cedros e a sua força como a dos carvalhos eu destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo também vos fiz subir da terra do Egito e quarenta anos vos guiei no deserto para que possuísse a terra do amorreu acompanhando Israel dentro de vossos filhos eu levantei profetas e dentro de vossos jovens nazireus não é isso assim ó filhos de Israel diz o eterno mas vós aos nazireus deste vinho a beber olha aqui e aos profetas a quebra do voto incentivou a quebra do voto e isso hoje é a coisa mais comum que existe nos pais é incentivar a quebra do voto aqui ó mas vós aos nazireus deste vinho a beber e aos profetas ordenaste não profetizeis aí ele vem falando o que vai fazer com Israel por incentivo da quebra de voto porque eu vi eu assisti já várias vezes músicos aqui que foram embora e que os pais não deixem ir aí toma o caminho de Che Guevara deixa deixa Adonai toma o caminho de Che Guevara é como se eu tivesse vendo um pão na minha uma massa de pão nas minhas mãos saindo pelos meus dedos porque foi incentivado pelos próprios pais deixa aí ele precisa conhecer o mundo aí aqui é uma é uma situação bem difícil com o voto o próprio povo de dentro de casa incentivando ir embora e não cumprir aquilo que Adonai falou e o voto do Levita ele era permanente o Levita ele era licenciado do trabalho aos 50 Leomar 50 pastores 50 anos mas depois ele mantinha suas atribuições 50 anos de serviço já te falei não olha pra mim não 50 anos de serviço Leomar Leomar já querendo se aposentar da causa Carlão pode um negócio desse aí Ritona você está fazendo uns 30 anos e olha lá para com isso não vem com essa também não e depois ele era o professor dos jovens Levitas ele continuava trabalhando ele não estava na linha de frente na atividade ah é? não dá não pastor coitado dele acabou de compor a primeira sinfonia não dá não dá pra aposentar agora não está enroladinho está enroladinho mas a definição de devoção de devotar Adonai ela se estende ao conceito de consagração e separação ali entra o verbo Nazar que dá origem a palavra Nazir de Nazireu que é aquele que se abstinha durante um tempo previsto ou indeterminado para ser consagrado Adonai nós temos pelo menos três na Torá bem descritos João Batista Sansão e Samuel eram três Nazireus mas a Torá fala de outros Nazireus ao longo da história de forma não nominal Yeshua não foi Nazireu uma coisa muito importante que esse verbo traz com ele é que no hebraico ele tem uma definição de manter-se afastado o verbo não é usado exclusivamente para caracterizar o voto de Nazireu é aqui que é bem interessante a gente compreender isso o conceito é mais abrangente e contempla a postura levítica diante das coisas sagradas então devoção por nadar ou por nazar ela contempla a vocação levítica porque muita gente pode achar que pode ser um levita sem o voto Adonai não bota nada provisório para trabalhar para ele lembra disso nada é provisório você não pode começar levita e abandonar a carreira de levita você não pode começar sacerdote e abandonar a carreira de sacerdote isso é o mesmo que abdicar da sua própria vida a retona já pega pesado por isso que o descanso é só no céu isso aí retona abre lá no Levítico capítulo 22 por favor olha onde que tem uma aplicação do verbo nazar muito franca aqui no Levítico Levítico capítulo 22 é a advertência de Adonai aos levitas e sacerdotes a respeito daquilo que é sagrado então tudo que é sagrado é um nazir olha que perigo pastor a gente toca no nazir todo sábado aqui quem é o nazir que a gente toca todo sábado aqui o Sefer Torá que está aqui dentro é um nazir aí ele fala cuidado para não se apresentar imundo diante do nazir olha o que ele vai falar disse o eterno a Moisés diz Arão e a seus filhos que se apartem das coisas sagradas dos filhos de Israel as quais eles consagram a mim para que não profanem o meu santo nome eu sou Adonai as coisas sagradas o verbo ali é nazar o nazir que era entregue pelo povo ele era proibido de ter contato com aquilo que não estava no padrão de santidade de Adonai vocês lembram de Ofinif e Néas aqueles dois filhos de Eli que botavam a mão nas coisas sagradas ainda na panela e deitavam-se com as mulheres que cuidavam da tenda do encontro ali e eles tiveram a vida deles precocemente ceifadas lembra de Nadab e Abiú porque aquilo ali é uma coisa separada interditada por Adonai proibida inacessível então o levita quando ele entra no aspecto devocional ele precisa se assemelhar as coisas proibidas quando ele estiver no exercício da função ele precisa ser totalmente separado de Adonai aonde que nós vemos isso de forma clara eu não vou ler todo o texto depois vocês leiam com calma qual era a legislação sacerdotal para o sacrifício o homem trazia o animal ao levita o levita fazia a oferta do indivíduo mas o que que o levita precisava fazer antes de começar a oferta entregar a sua própria oferta era o ato que ele tinha de se abster da sua impureza e do seu pecado pra tocar nas coisas sagradas então aquele cabritinho de um ano perfeito que ia ser imolado em prol do pecado de alguém era consagrado de Adonai você não podia tocar nele de forma impura vocês lembram na consagração do templo acho que foi com o rei Josias que os sacerdotes não estavam limpos e os levitas assumem a frente porque já tinham se consagrado Ezequias foi com Ezequias eu não lembrava se era Josias ou se era com Ezequias os levitas estavam consagrados o sacerdote não o levita assume a ponta e faz o sacrifício quando Salomão inaugura o templo ali no livro de Reis capítulo 6 7 8 9 era tanto animal consagrado que os levitas precisaram praticar o ritual sacrificial que era de exclusividade dos sacerdotes fazerem porque não ia dar tempo era gente demais querendo entregar a oferta Adonai não tinha tempo do sacerdote ter o contato com o animal porque quando ele tinha o contato com o animal ele se abstinha do serviço para se purificar novamente não estava dando tempo Leomar de parar um e começar o outro era uma coisa cadenciada então entrava um levita saia um levita entrava um levita saia por causa da quantidade de animais que foram entregues de forma sagrada mas Leonardo o que isso tem a ver com os dias de hoje o que o levita dos dias atuais se não tem animal morrendo com o que ele vai ter contato com aquilo que de sagrado aqueles que buscam Adonai desejam entregar Adonai é responsabilidade do levita zelar pelas vidas que se entregam por Adonai porque elas são sagradas para Adonai se eu faço mau uso desta premissa estando na posição de levita numa casa eu estou tocando aquilo que é sagrado para Adonai se uma pessoa entrega uma oferta física de qualquer valor e diz isto é para isso não desvia o destino da oferta já viu quando o pastor fala assim às vezes bota assim é para o bazar é para a cozinha não pega aquele valor e destine para outra coisa porque aquilo tornou-se sagrado porque foi o coração do indivíduo que esteve ali para entregar e você e eu não podemos aí Malaquias lá no capítulo 3 vai dizer assim me roubam nas ofertas nas ofertas e nos dízimos ele está falando das almas roubadas naquilo que elas devotaram Adonai porque aquilo ali é um nazir o dízimo é um nazir para Adonai tem um peso de separado para deixar de entregar o seu dízimo é estar botando as mãos naquilo que é sagrado de Adonai o dízimo do tempo o dízimo financeiro toda forma de dizimar ela é sagrada se eu e você não destinamos ela ao fim o qual ela foi consagrada nós estamos botando a mão de forma impura nas coisas sagradas a gente é igualzinho os filhos de Eli botando a mão na panela e tirando a oferta Eleazar e Tamar ah não Merari Gerson e Coati cuidado para que os Coatitas não sejam extirpados da casa de Israel porque o sagrado estava na mão deles exatamente a arca as tábuas os anjos ali do propiciatório a tampa da arca tudo isso daí dentro desse conceito passa aí Dani para mim faz favor no hebraico o verbo também é usado com a ideia de afastar os ídolos abre lá em Ezequiel olha que interessante isso daqui já estou terminando tá só um acho que está acabando ali já Ezequiel capítulo 14 quando eu e você afastamos o ídolo do coração nós transformamos o nosso coração no Nazir olha o que Ezequiel fala porque a raiz hebraica usada aqui é Nazar vieram a mim 14 verso 1 alguns homens dos anciãos de Israel e assentaram-se diante de mim então veio a minha palavra do eterno filho do homem estes homens levantaram seus ídolos nos seus corações e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles portanto fala com eles e diz-lhes assim diz o eterno Elohim qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puseram o tropeço da sua maldade diante da sua face e vieram ao profeta eu o eterno vindo ele lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos farei isto para que possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração porque todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos todos se tornaram Nazir em prol do ídolo então você pode ser separado para Adonai e separado para qualquer outra coisa que os filhos de Israel tornaram-se Nazir dos ídolos a pessoa pode querer ser separado para a idolatria a devoção a qualquer outro ser que não seja o Elohim de Abraão de Isaac de Jacó essa palavra aqui apartaram separaram consagraram-se por causa dos ídolos Ezequiel bate muito pesado nisso aqui por isso que ele é proibido de falar porque eles já se interditaram no coração não há recurso para o idólatra que votou a idolatria é um voto de idolatria eu vou aqui no verso 6 portanto diz a casa de Israel assim diz o eterno Elohim retornai-vos deixai os vossos ídolos desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações quando qualquer homem da casa de Israel dos estrangeiros que peregrinam em Israel se alienar de mim se tornar um Nazir alheio a mim e levantar os seus ídolos no seu coração e puser tropeço da sua maldade diante do seu rosto e vier ao profeta para me consultar por meio dele a esse eu o eterno responderei por mim mesmo Adonai cria uma afronta testa com testa com aquele que vota ser idólatra porque pode haver a idolatria pela ignorância do conceito de idolatria mas você e eu podemos ser idólatras a nós mesmos a um Deus estranho e tornar aquilo uma interdição sem recurso aí Adonai vai lhe dar face a face na poção pinhasa isso aí o ímpio quando ele se refere ao ímpio ele não tem direito a proclamar as palavras de Adonai é isso aí é isso aí ele vai com o calo do meio do povo o profeta fala vai ceifar a vida do indivíduo porque não há arrependimento de pecado suficiente para que ele se aparte do ídolo passa a próxima só para eu ver o que tem ali e aí a gente vai encerrar com o conceito de devoção que nós tivemos há cinco anos atrás eu peguei pastor exatamente do jeitinho que a senhora escreveu e ensinou para nós em dezembro de 2015 devoção priorizar priorizar o eterno por meio de um serviço que atenda as necessidades da casa de Adonai é um cumprimento levítico ou não é quem é que zelava pela casa de Adonai o levita e da obra você sabe o que está escrito no hebraico ali na sua obra na sua sedacá ele está desvinculando o cumprimento das funções da casa de uma sedacá porque é cumprida fora da casa ser levita é ter o cumprimento das ações dentro de casa fora de casa não tem levita pleno reconhecido apenas dentro dos muros o devoto considera prioridade a causa do eterno inclusive a coloca à frente da sua própria família à frente da sua própria família não está incutido neste conceito que a sua casa fica uma desordem para você cuidar da causa de Adonai mas você tem o controle da situação controle assim você tem uma casa em ordem mas você consegue devotar mais a Adonai do que a sua própria casa isso aqui é difícil eu olhar para dentro da minha casa e entender que a minha devoção está mais aqui do que lá não a casa a causa a qual é exigida por Adonai do que lá isso é ser devoto então se eu priorizo a minha casa e a causa de Adonai é secundária eu nunca vou ser um devoto eu não vou ser um nazir eu não vou ser um nadar um nether nunca 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 e ali ele pede a lição em três critérios primeiro a manutenção da casa mantê-la em ordem pintada funcionando com as contas pagas cumprindo todos os seus rituais cumprindo seus horários básicos a liturgia o serviço é sagrado para ser considerado uma obra aprovada o serviço dentro e o serviço fora e o eterno nos falou naquele período que o ensino era o mais delicado de todos porque o ensino ele exigiria daquele que o compartilha o não desvio dos seus irmãos porque recai sobre os lombos do levita todo o ensino que é desviado da torá ali é o ápice do problema que o levita pode enfrentar para ser devoto ele não desvia ninguém daquilo que são os princípios da torá em todos numa conversa de cadeira no ensino na bimá num bate-papo ali embaixo onde quer que a palavra de Adonai e o nosso testemunho de vida esteja envolvido nestas questões de relacionamento dentro de uma casa ela não pode desviar ninguém ninguém então ser levita é ter todo este conceito em desenvolvimento porque uma coisa que os comentaristas falam é que o levita ele morria sem atingir o patamar de excelência do trabalho porque cada dia ele buscava se tornar um pouco melhor do que o dia anterior e segundo alguns comentaristas Leomar ele se aposentava aos 50 para dos 50 até o fim da vida ele refletir sobre o resultado do trabalho dele ao longo de 30 anos ele trabalhava dos 20 aos 50 ele terminava a vida refletindo se ele cometeu algum desvio naquilo que era a função primária do levita ele precisava deste tempo com Adonai para ajustar as questões as quais ele falhou com Adonai Oi? para descer em paz aqui a gente encerra o quarto item do protocolo semana que vem a gente adentra ao quinto item que é a organização e aí a gente finaliza e o Leomar no sábado seguinte inicia a brita já no período da tarde já não sei antes de você chegar que você ia sumir para te prender numa situação que você não pudesse escapar Leomar que o eterno nos abençoe e shabat shalom a todos amém tchau 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 Obrigado.